Bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Valdeci. Então pessoal, eu quero falar é sonhar com algo que te assusta enquanto dorme. Então pessoal, é pra muitas pessoas que não sabem, eu acredito que isso é um ataque espirituais, tá? Que a gente tá sofrendo. Geralmente quando a gente tá doente também a gente sofre ataques espirituais. Uma vez pessoal, eu estava com Covid, Covid, eu tava com tanta dor de cabeça e febre que eu tive um sonho e praticamente um pesadelo. Eu sonhava que o meu espírito saia do meu corpo e tentava caminhar lentamente, entendeu? Isso significa paralisia do sono e também acredito eu espiritualmente que é um ataque espiritual. Tá bom pessoal? Ai gato! Nossa gente, essa casa aqui é tanto gato. Entendeu? Isso aqui é um susto, quase um ataque espiritual. Essa casa aqui é cheia de gato. Pois é pessoal, eu acredito muito pessoal, quando você sonha com algo que te assusta enquanto você está dormindo, significa que você está sendo atacado espiritualmente por termônios espirituais. Tá bom? A gente tem que orar, tem que repreender a Deus, porque geralmente são ações dos inimigos pessoal, trabalhando contra a nossa vida, trazendo coisas ruins como doença, bloqueio, entendeu? Fazendo a sua vida ter retrocesso, entendeu? Problemas e mais problemas, tá? Então, peça a Deus proteção contra esse tipo de sonhos que te assustam, tá bom? Porque são ataques espirituais, tá bom? Fiquem todos com Deus e até mais!